Oi amiguinhos, tudo bem? Estou aqui no quarto porque Laurinha e Filipinho estão no banho Hoje a gente vai viajar e vou levar os dois pro Caribe Eles adoram ir pro Caribe porque lá as praias são lindas Então eles estão no banho e já já eles vêm pra cá pra trocar de roupa Vou separar a roupinha que eles vão vestir pra ir pro aeroporto, né? Pra viajar Depois vou arrumar a malinha deles com todas as coisinhas que a gente precisa levar Separei este bodezinho aqui pra Laurinha, olha que bode mais lindo É um bodezinho branco da Baby Alive com detalhezinho em rosa Muito fofinho, né? Vou deixar aqui Separei também esta sainha que combina com o bodezinho dela, essa sainha que também é Baby Alive Deixa eu colocar aqui junto E pra calçar ela vai de crocs que é bem confortável Então deixa eu colocar aqui o dela Pro Filipinho eu peguei esta blusinha aqui, uma blusinha branquinha A manguinha é um pouquinho mais comprida Deixa eu colocar ali E ele vai vestir essa jardineira Uma jardineira toda de cachorrinho Tem um bolso na frente É muito fofa, né? Vou deixar aqui também E ele vai usar um par de crocs branco Fica aqui em cima Então agora deixa eu chamar eles no banho pra poder vir trocar de roupa A gente não pode perder esse voo Laurinha, Filipinho, vem logo crianças Oi mamãe, o que que foi? Tá na hora de trocar de roupa filha, a gente não pode se atrasar Cadê seu irmão? Ele ainda tá terminando o banho Ah, então deixa eu trocar lá com sua roupa Enquanto isso ele termina o banho dele e vem pra cá É, ele disse que já tava acabando Então senta aí, vamos trocar de roupa rapidinho Eu já mostrei pros amiguinhos com qual roupa a Laurinha vai Agora é só tirar a roupinha dela E colocar a roupinha que ela vai usar Tirar o roupão, né? Vou pegar aqui esse bodezinho pra colocar nela Vou colocar primeiro aqui a parte de baixo A Laurinha tá rangendo Botar um olhinho nas juntas Pronto, olha, agora é só colocar aqui as manguinhas A gente mexe no bracinho, nas perninhas, fazendo barulho Olha só, deixa eu botar aqui Olha só que linda Deixa eu fechar aqui atrás esse bode Essa roupinha é muito fofinha Olha lá que coisa mais linda Ela ficou com esse bodezinho Agora eu vou colocar ela em pé pra colocar a saia Olha o barulho que faz Eita filha Vamos colocar aqui Olha só que linda Deixa eu ajeitar pra ela ficar arrumadinha Se o elástico ficar virado, a sainha fica pra cima Olha que coisa mais fofa Tá parecendo até que vai pra uma festa Olha isso A saia toda armada Parece até uma saia de balé, né? Tá muito lindinha Senta aí agora pra calçar o sapatinho Vou colocar um crocs aqui E agora o outro Prontinho Olha só, amiguinhos, como a Laurinha ficou linda com essa roupa Tá muito fofinha Filha, agora vai lá chamar o seu irmão só A gente vai se atrasar? Não precisa, que eu já cheguei Já tô aqui Nossa, filho, demorou A Laurinha que demorou Então eu tive que esperar ela acabar pra poder tomar banho Eu demorei nada Você que fica enrolando Sem briga, criança E sem briga Vamos trocar de roupa, Filipinho Quando isso eu vou lá na cozinha tomar um suco Então vai lá, filha Filipinho, senta aí Já mostrei pra vocês também a roupinha que o Filipinho vai vestir Então agora é só tirar esse roupão Pra gente se vestir logo E sair de casa, né? Senão a gente vai se atrasar Colocar essa blusa Vou ter essa blusinha que tem a manguinha um pouquinho mais comprida Porque o Filipinho sente muito frio A Laurinha não Agora ele Então pelo menos fica com o bracinho tapadinho Olha só, que lindo Vou colocar aqui na jardineira Deixa eu ver aqui Pra gente poder fechar Só abotoar aqui Ui, se capuliu Não deu pra abotoar Deixa eu apertar Agora foi Aqui o outro lado Prontinho Olha só que lindo Agora só falta o sapatinho Escolhi o Crocs branco pra ele Que combina com qualquer roupa Mãe, já podemos ir? Ainda não, filha Ainda tem que arrumar as malas Tá tudo separado Se vocês ficarem comportadinhos aí Quietinhos Eu arrumo a mala rapidinho Ah, então pode arrumar Que a gente vai ficar Então senta ali com o seu irmão Que eu vou arrumar tudinho Vou começar pela mala da Laurinha Eu escolhi essa mala aqui A mala da Minnie Porque ela é bem grandona Então vai caber tudo numa mala só E eles só devem levar uma malinha de mão Então deixa eu mostrar aqui pra vocês É uma mala da Minnie Tem a Minnie aqui na frente Olha que atrás tem um adesivo Ela é bem grandona E cabe muita coisa É só abrir aqui, ó Eita, tá duro de abrir Pronto Olha só como tem espaço Cabe muita coisa nessa mala Então vamos lá Vou colocar uma toalha Mesmo a gente indo pra hotel Eu sempre gosto de levar uma toalha pra eles Então toda vez que a gente viaja Independente de onde for A gente leva a toalha Peguei um pijaminha pra Laurinha Esse aqui tem um shortinho cor de rosa E uma blusinha bem fresquinha Que tá calor Deixa eu botar aqui também Calcinhas eu peguei várias Peguei essa aqui de unicórnio Essa branquinha com lacinho na frente Essa rosinha Essa toda floridinha de vermelho e branco E essa rosinha aqui São as calcinhas que ela vai levar Ela está indo com crocs rosa Então eu tô levando mais um amarelinho Que assim ela pode trocar Combinar com as roupinhas que ela tá levando Aí eu peguei um vestidinho bem fresquinho Olha isso Bem tropical né Cheio de bananas, abacaxi Muito lindinho Eu adoro essas cores Ela que é moreninha Fica linda com essas cores assim Mais alegres Tô levando esse aqui também É um vestidinho todo florido A maioria dessas roupinhas que eu estou mostrando aqui Eu já ensinei a fazer no canal Então se você gostou É só você ir na nossa playlist de DIY Que tá tudo lá Olha esse amarelinho aqui Que lindo A maioria tem o mesmo molde Eu só troco mesmo a estampa e o tecido Aí com isso eu consigo fazer várias roupinhas Usando um molde só Peguei também um shortinho jeans Tem bolsinho na frente Pra ela guardar o celular Eles adoram roupinha com bolso E pra combinar com esse shortinho Eu peguei essa blusinha aqui Olha só Tem um vagalume na frente A mamãe vagalume com o filhinho Muito lindinho Aí peguei também esse shortinho Um shortinho verde Também com bolsinhos E pra combinar com esse shortinho Eu peguei essa blusinha aqui de coelhinho Olha que graça Só roupinhas fresquinhas Porque como eu falei Tá bem quente Aí eu separei um biquíni de sereia Esse aqui azulzinho com amarelinho A gente vai pra praia Então tem que levar bastante biquíni Roupas de banho, né? Peguei esse outro aqui Que ele é todo estampadinho Ó, de letrinhas Tem um babadinho assim atrás E aqui é o topzinho Que pode ser usado dos dois lados Que ele é dupla face E peguei também um maiô Só vai levar esse maiôzinho aqui Aí mais uma roupinha de banho Ainda cabe muita coisa nessa mala, né? Mas eu acho que aqui pra ela Eu acho que já tá bom Porque ela ainda vai levar uma malinha de mão Então eu gosto sempre de deixar espaço na mala Porque a gente sempre compra alguma coisa nas viagens E aí tem que ter espaço pra poder trazer Então a mala da Laurinha já está pronta Deixa eu fechar Vou colocar aqui em cima da cama Pro Felipinho eu peguei uma mala igual Só que a dele é do Mickey Tem um Mickey aqui na frente Também bem grandona, ó Com adesivo aqui atrás E é só a gente abrir aqui Eu não consigo abrir assim Olha só Aí pro Felipinho eu peguei essa toalha aqui Uma toalha azulzinha cheia de ondinhas Deixa eu pôr bem aqui no cantinho Várias cuequinhas Peguei essa cueca cinza Essa outra aqui amarelinha Essa azul e branca Uma toda branquinha E uma toda azulzinha Peguei esse pijaminha pra ele Olha que pijaminha mais lindo Tudo cheio de ursinhos Deixa eu colocar aqui Olha a blusinha Blusinha também de meia manga Porque não tá frio Aí eu vou colocar um par de crocs Ele tá indo com crocs branco Então eu vou colocar esse aqui Que é laranjinha E peguei várias roupinhas pra ele vestir Olha eu peguei esse aqui Que é um bermudão Aí se tiver que sair Já tem uma roupinha mais arrumadinha Pra poder sair Então ele pode colocar com essa blusinha aqui Olha esse conjuntinho aqui Essa blusinha aqui é do Baby Alive E ratinhos na frente Olha só que bonitinho E tem o ratinho aqui na manga também Nas mangas Muito lindinha essa roupinha Aí peguei mais um conjuntinho Esse aqui vem com essa bermudinha marrom Com esses pês pontos aqui em laranjinha E ele vai colocar com essa blusinha de raposa Coisa mais linda essa blusinha né Muito fofinha E peguei também esse conjunto de dinossauros Olha que fofo Dinossauro laranja e verde As cores estão bem alegres né Das roupinhas deles Olha a blusinha Tem um dinossauro laranja Um verde E aqui ó Vinho de dinossauro Peguei também esse shortinho preto Pra ele colocar com essa blusinha de pirata Olha tudo a ver né Com o Caribe Uma roupinha de pirata Combina muito E outra coisa que ele adora também ó Mais uma roupinha de dinossauro Esse aqui é um short E aqui com camiseta Esse daqui é mais fresquinho Esse conjunto é mais fresquinho De camisetinha Aí peguei essa sunguinha azul Pra ele poder ir pra praia Essa outra aqui de tubarão Linda, linda essa sunguinha E peguei esse calção aqui Olha só que lindo Cheio de desenhos criaturas do fundo do mar Tem estrela do mar Tem água marinha Tem siri Água marinha não Água viva né Falei errado Então eu acho que aqui na mala do Felipinho Também é só isso Já botei bastante coisa Mas eu tenho que deixar espaço Pra quando eles comprarem alguma coisa Ter como trazer Deixa eu fechar E vou colocar também A mala dele aqui em cima da cama Aí separei pra Laurinha Essa malinha aqui Essa malinha de bordo E vou colocar as coisinhas menores Aqui dentro Essa malinha aqui É uma malinha rosinha Eu colei vários adesivos Pra deixar mais bonitinha Ela é cheia de glitter Na parte da frente E essa parte aqui é transparente Ela tem duas rodinhas Assim eles podem puxar E tem alcinha aqui É só a gente abrir aqui E vamos colocar as coisinhas Que ela vai levar Peguei um vidro de shampoo Um pente Olha que pente lindo Ele é cheio de glitter também Deixa eu colocar aqui assim Protetor solar Não pode esquecer Ainda mais que nós vamos pra praia Sabonete Coloquei aqui na saboneteira O sabonete dela é um sabonete esfoliante Ele é cheio de grãozinhos Deixa eu fechar Vou colocar aqui Aí que eu vou colocar também Uma garrafinha de água mineral Pra você se sentir sede Na aeroporto as coisas são muito caras Então o que você puder levar de casa Leva Vou botar também Uma caixinha de leite Que assim ela tiver fome Pode fazer um lanchinho Biscoitinho Uma banana Eles adoram comer fruta E banana é uma fruta prática De se comer em qualquer lugar Creme dental Não pode esquecer Escova de dentes Fio dental Um álcool em gel Pra poder passar nas mãos E tá sempre com as mãos higienizadas Um perfume Que Laurinha adora andar cheirosa Os meninos não ligam muito pra perfume não Mas as meninas Aí vou colocar aqui Uma balinha Pacotinho de bala pra ela O telefone celular Ela tá com essa capinha de panda Que coisa mais linda Deixa eu colocar aqui E por último A pastinha com os documentos A carteirinha com os documentos Eu vou botar aqui na balinha dela Que ela é mais cuidadosa Então olha Aqui estão os dois passaportes Passaporte dela e o do Felipinho Eu gosto de botar tudo já separadinho Organizado Olha O dinheiro tá aqui E aqui atrás Estão as duas passagens Olha A passagem dela E a do Felipinho As minhas coisas estão na minha bolsa Então deixa eu colocar aqui Assim E é só botar aqui em cima E vamos fechar a mala Deixa eu ajeitar aqui Senão não vai fechar Será que não vai caber tudo nessa mala, gente? Ai meu Deus do céu Deixa eu ver Agora coube Sabia que ia caber A malinha cabe bastante coisa Olha só Então a malinha da Laurinha tá fechada Vou deixar aqui no cantinho Do lado dela E pro Felipinho Eu peguei esta malinha aqui Que é igual Só que é de outra cor É azulzinho E aqui eu colei os adesivos do Stitch Olha que bonitinho Deixa eu abrir aqui E vamos colocar as coisinhas dele Pra ele também eu peguei Um vidro de shampoo Ele é diferente do dela Porque os cabelos são diferentes, né? Uma garrafinha de água Um pente Pra pentear o cabelinho Protetor solar Sabonete Sabonete dele é normal É de sol branquinho Vou abrir pra mostrar pra vocês Só branquinho Creme dental Escova de dentes Fio dental Álcool em gel O telefone celular dele Tá aqui Eu deixei até o meu contato salvo Caso ele precise me ligar Né? Claro que eu vou estar com eles, né? Mas se precisar me ligar Já tem o contato salvo Aí coloquei aqui Um suquinho pra ele Um biscoitinho Deixa eu botar aqui Uma pera De frutinha É muito bom comer fruta E coloquei uma balinha também Pra só fechar Prontinho A mala do Filipinho Também já está arrumada E eu acho que já estamos com tudo pronto Já acabei de arrumar as malas Já estão animados Pra gente poder viajar? Por mim a gente já estava lá Eu não vejo a hora de chegar na praia Eu também Tem um tempão que a gente não viaja pro Caribe Eu adoro as praias de lá As águas são transparentes E o sol é tão gostoso É mesmo A gente vai aproveitar bastante E vocês, amiguinhos Pra onde vocês gostam de viajar? Vocês gostam de viajar pra praia? Ou pro campo? Pra casa da vovó? Comenta aí O momento é deixar o nosso Instagram Bem aqui na tela É só você ir lá e comentar Se você gostou desse vídeo Não se esquece de deixar um like aqui embaixo Nem de se inscrever aqui no canal Pra não perder nadinha Compartilha esse vídeo com seus amiguinhos E não deixe de acompanhar a gente lá no Instagram Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau, amiguinhos E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto